Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro, essa é uma nova edição de Outro Olhar, o programa de análises e entrevistas do Outras Palavras TV. Muito se fala das fake news e da ameaça que elas representam, a ameaça real que representam a democracia e é um espaço comum de informação, de análises e de comunicação. Mas a entrevista que você vai ver em seguida, com o Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, demonstra um fenômeno mais antigo e mais grave. A capacidade que os meios de comunicação tradicionais, a chamada velha mídia, tem de esconder fatos de enorme relevância para o presente e para o futuro dos países, do Brasil no caso, e do mundo. Felipe relata algo aterrador. Nas próximas semanas, o Congresso Nacional pode promover a entrega de até 20 bilhões de barris de petróleo das reservas brasileiras do pré-sal, as mais fartas e mais fáceis de explorar para as petroleiras estrangeiras. Isso ocorrerá por meio de projetos de lei desconhecidos e jamais debatidos pelos meios de comunicação tradicionais. Na entrevista, o Felipe levanta um problema mais amplo, igualmente ignorado, da velha mídia. Em apenas dois anos de governo Temer, foram transferidos para as grandes petroleiras internacionais cerca de 28% das reservas mais importantes do petróleo brasileiro, através de leilões em que a Petrobras perdeu o protagonismo e perdeu a capacidade e o direito de explorar a maior parte das reservas. Dados da AEPES. Nos leilões realizados, nos cinco leilões realizados no OJP, apenas 17% do petróleo oferecido ficou com a Petrobras. 54% foi repassado a corporações privadas, estrangeiras. E 27,8% foram abocanhados por estatais de outros países. em especial da Noruega e da China. Consequência concreta, a Petrobras, que controlava até o governo Dilma 60% das reservas brasileiras de petróleo, está reduzida a apenas 41%. E pior, ela que tinha o direito de ser a operadora principal, a que dá as capas em todos os campos brasileiros de petróleo, está reduzida a 70%. O Felipe Coutinho conta uma realidade mais grave. Nas armações da transição entre o governo Temer e o futuro governo Bolsonaro, se trama um mega leilão do petróleo brasileiro, da chamada Sessão Onerosa das Reservas para a Petrobras. Isso poderá transferir para as empresas internacionais 20 bilhões de barris de petróleo. é mais do que todas as reservas da China. É quase tanto quanto os 25 bilhões de barris de petróleo que tem como reservas os Estados Unidos. Isso poderá ocorrer em poucas semanas, sem debate nenhum com a opinião pública, com o silêncio da velha mídia e os conchavos da velha política, aquela que o Bolsonaro diz combater, mas da qual ele é um fiel seguidor. Felipe Coutinho mostra que a entrega do pré-sal é apenas uma parte do desmonte da Petrobras, ao contrário do que acontece com a maioria das petroleiras estrangeiras, privadas ou estatais, os planos do governo Temer e os planos do novo presidente da Petrobras, Castelo Branco, são estirpar da nossa companhia brasileira setores que são bastante lucrativos, que em certos cenários podem servir de esteio para a sua lucratividade e para a sua capacidade de investimento. É o caso do refino, que está sendo desmontado aceleradamente, e é o caso da distribuição, da BR Distribuidora, que o governo Bolsonaro pretende entregar a investidores privados, em especial estrangeiros. Felizmente, há contradições graves. Hoje mesmo, Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, queixava-se que a entrega do mega leilão, a realização do mega leilão do petróleo, das reservas detidas pela Petrobras no regime de entrega onerosa, esbarra no Congresso Nacional com pequenos interesses dos governadores e das suas bancadas. Há um enorme butim a ser distribuído. Os governadores e das suas bancadas não querem permitir que apenas o governo federal se aproprie dos ganhos desse butim. Eles querem a sua parte. Isso ameaça desfazer os arranjos da lei de responsabilidade fiscal e do congelamento dos gastos públicos. Paulo Guedes está preocupado. As preocupações, os planos ultra-privatistas, ultra-capitalistas do governo Temer esbarram nas regras de suposta austeridade fiscal que foram decretadas pelo próprio Temer e que Bolsonaro terá que seguir agora. Essa entrevista, você verá a seguir, tem dados técnicos e em certos momentos exige para a compreensão um exame mais detalhado da realidade do petróleo brasileiro. Mas ela é essencial. Felipe Coutinho é dirigente de uma entidade de enorme importância na luta pela defesa dos interesses do país e da maioria da população. A EPET também. A EPET destacou-se, destaca-se há várias décadas e mais ainda nos últimos anos por defender não simplesmente os interesses corporativos da Petrobras mas a luta pelo petróleo brasileiro. A entrevista em seu todo é uma aula de política nos tempos difíceis que virão. Fique com Felipe Coutinho e com o debate sobre o futuro do petróleo brasileiro. Boa noite e até amanhã. Boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro. Nós estamos retomando Outras Palavras TV. Nós vamos entrevistar agora o Felipe Coutinho presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras que é a entidade que tem examinado com maior atenção e profundidade os processos que a Estatal de Petróleo Brasileira tem vivido com o governo Temer e com os planos do futuro governo Bolsonaro. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, Antônio. Estou tranquilo. Filipe, o que a nomeação do Roberto Castelo Branco novo presidente, presidente indicado da Petrobras faz prever para o futuro da empresa? Bom, o que a gente pode analisar com relação a essa indicação são basicamente os artigos que ele produziu historicamente as declarações que ele deu no passado e acho que ele vem dando agora a partir do momento em que ele foi indicado presidente da Petrobras. Ele vem... Agora, a gente faz análises muito objetivas e muito concretas. Então, a gente pode comentar as declarações, por exemplo, as declarações mais recentes, em cima do que, depois que ele foi indicado, sendo questionado sobre como ele via a Petrobras. defende uma Petrobras menor, uma Petrobras que seria desintegrada, no sentido de que ele reconhece o segmento de atuação da Petrobras como um segmento valioso e os demais segmentos como segmentos em que ele desqualifica a atuação da Petrobras, dizendo que a atuação da Petrobras é ou incompetente ou desnecessária ou seria substituível por agente do mercado. Então, é uma visão que concentraria as atividades da Petrobras nas atividades de exploração e produção, significa que é procurar o petróleo e produzir o petróleo. Todos os demais segmentos da companhia, que são os segmentos que agregam valor ao petróleo, que garantem o abastecimento e a segurança energética do Brasil, seriam, na visão dele, pelo que eu entendi das declarações, não seriam necessários, não seriam passíveis de privatização, dependendo das condições e das oportunidades de mercado. A nossa posição, ela é uma posição estritamente técnica e concreta ao observar como funciona a indústria do petróleo internacionalmente e ao longo de décadas. que essa indústria opera. É essencial para uma indústria petroleira a integração. Por que a integração é equivalente a dizer a verticalização? Ou seja, é essencial para essas empresas, que são empresas do poste da Petrobras, que elas atuam em diversos segmentos da cadeia de valor. Por que é importante isso, do ponto de vista empresarial? Porque é isso que dá robustez na geração de resultados, geração de caixa, receita de vendas, com a variação dos preços do petróleo, e no caso do Brasil, especialmente com a variação da cotação do câmbio. Por quê? São variáveis que a empresa não tem controle. Então, dependendo da situação internacional, seja geopolítica, seja de questões de oferta, demanda, reservas estratégicas dos países, guerras, etc., dependendo dessa situação, política econômica do Banco Central americano, dependendo dessas situações, se apresentam preços do petróleo diferentes e a cotação do real também varia. Então, nesse sentido, quando esses parâmetros que são essenciais para a indústria do petróleo variam, os resultados de uma empresa de petróleo integrada são garantidos na medida em que eles se deslocam de um setor para outro. Vamos supor, quando o preço do petróleo cai, quem gera resultado, quem gera caixa para a Petrobras e para qualquer outra empresa de petróleo integrada, verticalizada, que atua mundialmente, é o setor do abastecimento, é o setor de distribuição, é o setor da petroquímica. São esses setores que geram mais resultado justamente no momento que a variação do petróleo cai, o preço do petróleo cai. Quando o preço do petróleo sobe, quem registra resultado contábil são as áreas de exploração e produção. Isso acontece para qualquer indústria do mundo e os principais executivos das empresas internacionais, da Total, da Shell, da Exxon, da BP, da Estatói, das empresas estatais ou privadas, eles reconhecem que isso é essencial justamente para garantir a sobrevivência e a condição de saudade, das empresas serem saudáveis, serem capazes de gerar o caixa necessário para fazer, gerar os investimentos, recuperar as reservas que são consumidas ao longo do tempo, etc, etc, etc. Então, esse é o primeiro fator que já salta aos olhos, que um tipo de declaração dessa é uma declaração que é inconsistente com a história da indústria e com o que também se espera de uma empresa estatal que tenha capacidade de robustez na geração operacional de caixa, na capacidade de gerar valor para a sociedade brasileira. Além de outros aspectos aí, que vão além desses aspectos meramente empresariais, são aspectos estratégicos, que são aspectos que devem ser levados em consideração, quando a gente fala de uma empresa estatal atuando no segmento estratégico da economia. São aspectos relacionados à segurança energética do abastecimento nacional e à condição, vamos dizer assim, de propiciar à economia as melhores condições para o seu crescimento e desenvolvimento, etc. Então, esses são aspectos típicos de empresas estatais, que, aliás, são as maiores do mundo no setor. Das cinco empresas maiores do mundo, quatro são estatais, e das 20 empresas maiores do mundo, 13 são estatais. Esse projeto de lei, Antônio, além desse aspecto da possibilidade de privatizar os 70% da seção onerosa, ainda dá as condições para os leilões do excedente da seção onerosa, onde pode haver volumes de até 15 bilhões de barris. Isso aí. Então, possibilita que o excedente da seção onerosa, que está contínuo, que é contínuo, é o mesmo campo. Existe uma continuidade dessa acumulação. Então, a Petrobras tem o direito contratual hoje, intransferível, de produzir os cinco. Mas ela descobriu o potencial para até mais 15, totalizando até 20. Não se sabe ao certo, porque ainda tem que se fazer a exploração da área. Mas esse projeto de lei possibilita que seja leiloado pelo regime de partilha esse excedente potencial de 15. Isso é um problema seríssimo, porque já o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, já havia reconhecido a importância estratégica desse volume e orientado, decidido, que a Petrobras é que seria contratada diretamente pelo regime de partilha com direito a 100% desse excedente, que é uma área que é contígua à área que a Petrobras está fazendo esse investimento nesses diversos sistemas de produção. Então, além da questão da segurança nacional, além da questão do interesse nacional, é muito mais produtivo que a Petrobras assuma a integralidade desses volumes, porque ela já tem os cinco sistemas de produção na seção onerosa e ela que pode produzir mais barato o excedente, além de todas as outras vantagens em termos de da questão da renda petroleira. Então, uma decisão que já havia sido tomada pelo CNPE foi revogada a partir do regime Temer e agora se pretende permitir essa partilha desse excedente, o que vai gerar uma série de problemas técnicos, inclusive, porque você vai ter mais de um operador no mesmo campo. Isso vai haver certamente muito problema técnico em termos de responsabilidades e direitos a esses volumes. E outro ponto também desse projeto é que é uma coisa absurda. Ele permite que a Petrobras contrate os bens e serviços como se fosse uma empresa privada quando ela está em consórcio nessas acumulações. Então, ela não precisaria mais respeitar as regras de transparência, competição das licitações, das disputas que se dão em torno do fornecimento de bens e serviços para uma empresa estatal como hoje está regulamentada. Ela poderia contratar diretamente como se fosse uma empresa privada qualquer. Então, esse também é outro ponto que esse projeto prevê e que tem um potencial altamente lesivo para os interesses da maioria da população e para o interesse nacional. Com relação à questão que eu vinha falando, a questão da operação única. A Petrobras e a operadora única tem uma série de vantagens. Eu estava citando apenas uma, que é esse fato de poder decidir aonde fazer os investimentos, os critérios de se fazer investimento, os critérios de se destinar à renda petroleira por meio do investimento. Isso é o que permitiu, por exemplo, a Noruega se desenvolver muito por conta de critérios nacionais, a visão nacional norueguesa dos investimentos no Mar do Norte sob a liderança da estatóide. Então, é também importantíssimo. quando a Petrobras tinha 100%, hoje ela detém alguma coisa da ordem de 70%, como a gente viu. No regime Temer, dos quatro de Ilon sobre partilha, a Petrobras ficou como operadora em 40%, enquanto as multinacionais estrangeiras também em 40%. Isso reduziu a participação relativa da Petrobras desses 100%, para alguma coisa da ordem de 70%, 75%, só para esclarecer aqueles números que a gente tratou no início da entrevista. Isso, então, traz o prejuízo nesses critérios de investimento, mas também traz muito risco. Traz muito risco porque é o operador que mede os custos de produção. E esse custo de produção é descontado do óleo lucro, que é o óleo lucro que é a União, que é partilhado com a União. Então, na medida em que você aumenta os seus custos de investimento e custo operacional, você reduz o óleo que é partilhado com a União. Então, esse é um risco muito grande quando você tem operadores que têm interesses contraditórios com o interesse do Estado Nacional. O interesse da Petrobras. Exato. Além também, mesmo que não haja fraude, a Petrobras é a que tem os menores custos de operação e produção. Então, isso permite com que o excedente em óleo partilhado com a União também seja maior. Mesmo que não haja fraude, mas existe o risco da fraude que precisa ser considerado. o risco na medição, a questão tecnológica. A Petrobras, sendo operadora única, garante que tudo que foi investido, que fez ela chegar até hoje, nesse ponto, está na vanguarda tecnológica, ela pode perder essa vantagem relativa na medida em que outros operadores vão ter acesso a essa experiência e também aos consórcios, junto com a Petrobras, sendo operadores, muitas vezes, assimilando todo esse aprendizado e essa vantagem, tirando vantagem relativa da Petrobras e do Brasil. São muitas, muitas questões que envolvem essa questão da operação única. Eu te pergunto agora, Felipe, eu estou diante aqui, estou diante de uma tela onde tem uma matéria recente que vocês publicaram no site da EPET, aliás, por excelente site, aepet.org.br, importantíssimo para quem quer ficar por dentro de toda a discussão sobre petróleo, mas numa dessas matérias recentes, não sei nem se é a sua matéria, Felipe, mas a EPET examina concretamente as transformações no controle das áreas do pré-sal desde o início do golpe de 2016 até hoje e alerta para o risco, o Felipe vai comentar agora sobre o, mais detalhadamente sobre esse processo, mas há um risco de uma perda imediata de parte do que a Petrobras ainda controla do pré-sal. Você pode explicar para a gente qual foi o processo que ocorreu no governo Temer, Felipe? Exato, eu estou até aqui olhando os números, esse trabalho foi um trabalho que inclusive na nossa última conversa eram números que faltavam, esse foi um trabalho da direção da EPET com vários colaboradores especialistas dessa matéria, a gente fez um levantamento desde a descoberta do pré-sal a partir dos novos regimes que foram criados para justamente explorar e produzir essa riqueza descoberta pela Petrobras, a gente considerou então, esses dois novos regimes que é o regime de partilha e o regime de sessão onerosa são dois modos de você determinar as regras, né? Que existiam desde a descoberta do pré-sal até a lei que foi aprovada no começo do governo Temer, não é isso? Agora existe a concessão também, não é isso? Não, a concessão era que já existia desde Fernando Henrique, desde a quebra do monopólio, o regime que valia era a concessão. Inclusive, se produz também do pré-sal no regime de concessão a Petrobras no campo, por exemplo, de Lula, que era uma acumulação de tupi em que ela descobriu o pré-sal ela está vigora o regime de concessão. Mas a partir do momento que se descobriu o pré-sal que se estabeleceram novas condições de risco, de volumes, etc, então se construiu a nova legislação que começou a vigorar em 2010. O pré-sal foi descoberto em 2006, finalzinho de 2006. E a nova legislação passou a vigorar em 2010, justamente para essas novas condições de volumes... São volumes muito maiores e riscos muito menores do que havia antes. Em cima dessa nova legislação se estabeleceu esses dois regimes de partilha e de cessão onerosa. Sem entrar no mérito dos dois regimes a gente analisou os volumes recuperáveis, quantidade de petróleo que foi concedido por esses dois regimes para as companhias de petróleo. E a gente avaliou, por exemplo, no governo Dilma houve a cessão onerosa e houve o primeiro leilão de partilha. Nesse... A gente estimou que nessas duas condições a Petrobras controlava 60% do volume recuperável. As multinacionais privadas 27% e as estatais chinesas 13%, 14%. 13%, 14%. Certo. Sendo que a Petrobras era operadora única que é uma condição extremamente importante para o desenvolvimento do setor e para a apropriação da renda petroleira. Para que a renda petroleira fique no Brasil. Porque é uma operadora que determina os critérios de investimento, etc. Então, tem uma série de vantagens. Então, 100% de operação Petrobras e essa distribuição do volume recuperável. 60% Petrobras, 27% as multinacionais privadas estrangeiras e 13%, 14% as estatais chinesas. O regime Temer assumiu e realizou quatro leilões de partilha de diferentes blocos. Se a gente analisa só o que foi concedido durante o regime Temer nesses quatro leilões a Petrobras se apropriou apenas de 17% dos volumes recuperáveis. As multinacionais privadas aí você tem companhias inglesas companhias holandesas companhias francesas companhia americana norte-americana estadunidense elas se apropriaram de 55%. Então, a Petrobras com 17% e nesses quatro leilões as multinacionais privadas com 55%. Quem controla as multinacionais privadas é o sistema financeiro internacional. São basicamente os mesmos agentes. São gestores de fundos de investimento, bancos, etc. São eles que têm participação relevante em todas elas. Então, na verdade, é o mesmo grupo. A estatal norueguesa nesse período Temer que é a equinor antiga estatóio acessou 11%, as estatais chinesas 10%, a estatal colombiana 4% e a estatal do Catar 3%. Aí você tem esses dois períodos. Se você some esses dois períodos, aí você tem a sessão onerosa mais cinco leilões. Aí você justamente chega naqueles percentuais, a Petrobras. É esse gráfico aqui que está muito explícito de barras azuis e cor de laranja no trabalho da EPET, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí você chega nesse cenário, que é um cenário agregado de tudo que foi concedido nesse período. Aí a Petrobras totaliza, totalizaria hoje, acesso a 41% desse volume recuperável, enquanto as outras companhias que são estrangeiras, 59%, quase 60%. Isso é só ponto de vista dos volumes. Também é importante observar a questão da operação. Certo. A Petrobras detinha no período Dilma 100% da operação e com isso determinaria os investimentos, os critérios de investimento, se seria feito no Brasil, se seria feito fora do Brasil, ter o controle da medição dos volumes produzidos, que é muito importante para você ter a distribuição do óleo lucro para o Estado brasileiro com menor risco de fraude. Diversas vantagens. E agora esses volumes já... No período Temer, a Petrobras caiu de 100% para 43% e as multinacionais privadas já alcançam praticamente a mesma fração em termos de operação no período Temer. Certo. E no agregado geral? No agregado geral? No agregado geral, esse número não... Acho que tem que procurar aqui, não tem de cabeça, mas... Tá, mas é... Esses dados que você está dando... Até aqui sim, acho que... Se não me engano, 74% da Petrobras. Então, a Petrobras cairia de 100% para 74% no agregado geral em termos de operação sobre esses volumes, que não necessariamente são dela. Muitas vezes, uma parte desses volumes que ela opera são de terceiros, né? Então, tem esses dois aspectos. O quanto se opera... Só um instantinho para a gente consolidar esse dado. Acho que é muito importante e pelo que eu conheço, pelo menos, é inédito. Então, bastaram dois anos do Temer para que a Petrobras caísse de controle, de volume, de participação no volume provável das reservas de petróleo do pré-sal, de 60% para 49%. E no controle da exploração, ela caiu de 100% para 73%, em apenas dois anos do governo Temer. É isso? Não, não. Vamos de novo. Em termos de volume, em termos de volume, ela... Vamos ver aqui. o volume que ela tinha. 60, né? É, exatamente. 60, exato, exato. É isso mesmo, é isso mesmo. 60 e cai para 40, exatamente, exatamente. Eu falei errado. 49, mas é 40. 40. É porque você tem, assim, o agregado e o que foi no período do Temer. Isso é uma coisa diferente, né? Claro, claro. E na operação, a Petrobras operava 100% e agora só 74%. Bastaram dois anos no governo Temer para isso. Exato, exato. Para reduzir, para reduzir dessa... Vocês chamam a atenção nesse mesmo texto por ameaça agora, que pode ocorrer, inclusive, começar a ocorrer antes do Bolsonaro tomar posse, não é? E com o apoio das bancadas que ajudaram a elegê-lo. que é a entrega, a transferência da sessão onerosa, se eu bem entendi. Você pode explicar o que é isso, Felipe? Vamos lá. A sessão onerosa, ela é... Ela é um dos regimes, né? Que regulamenta a exploração e produção do pré-sal brasileiro. O pré-sal é um volume de petróleo que está num polígono, numa área geológica, geográfica. também, né? nesse... Nessa região, existe uma sub-região altamente produtiva com risco baixíssimo de se encontrar petróleo e dessa região a União cedeu onerosamente. Esse nome é meio complicado, né? Cede com ônus, né? Uma coisa parece meio contraditória. Na verdade, a União vendeu para a Petrobras, né? A Petrobras adquiriu o direito de produzir 5 bilhões de barris de óleo equivalente dessa região. Então, para adquirir esse direito, ela teve um ano de 75 bilhões de reais. Como que é... Como que foi essa transação? Foi justamente na capitalização... Na capitalização da Petrobras. Na verdade, a União capitalizou a Petrobras por meio do petróleo. Então, ela cedendo esses 5 bilhões de barris, ela aumentou a sua participação na Petrobras em 75 bilhões de reais. Cedeu os direitos... Como se tivesse comprado mais uma parte da Petrobras e pago em petróleo, já que é o Estado brasileiro que detém o petróleo. Então, ele comprou ações da Petrobras e, em vez de pagar em dinheiro, pagou em petróleo. É isso? Exato. Correspondendo a esse número. Os 5 bilhões de barris correspondendo aos 75 bilhões de reais. Tá. Quando você faz essa operação de capitalização, os acionistas minoritários têm o direito de acompanhar para não reduzir a sua participação relativa acionária. Certo. E os acionistas minoritários capitalizaram a Petrobras em 40 bilhões de reais nesse movimento. Então, a Petrobras adquiriu o direito de produzir 5 bilhões de barris e ainda recebeu a capitalização dos acionistas privados em 40 bilhões de reais. Só mostrando como era vantajosa essa situação. Importante para ela ter acesso a essa parte do pré-sal que ela própria descobriu. Certo? Sim, exatamente. Como os acionistas minoritários não subscreveram todos eles na mesma proporção que o Estado brasileiro capitalizou a Petrobras, a participação relativa do Estado nacional aumentou. dessa área de 5 bilhões de barris, nessa área foi a área em que a Petrobras mais fez investimentos nos últimos anos. Foi a área prioritária justamente porque ela tem uma condição muito especial, risco muito baixo, produtividade muito alta e também uma condição em termos tributários vantajosa porque não se paga a participação especial. Então, é uma região altamente lucrativa que a União ao fazer isso percebeu que era importante para a Petrobras e para o Brasil ter a garantia do suprimento à segurança energética no futuro que seria suprida basicamente pela exploração e produção nesse campo. Então, praticamente todo o investimento a Petrobras já fez nesses anos e esse investimento foi feito com recursos próprios e de terceiros. Boa parte da dívida que a Petrobras contraiu foi para produzir petróleo nessa região. Então, você já tem capacidade instalada praticamente toda ela instalada ou em fase final. Praticamente tudo já feito em fase já muito adiantada. Esse investimento foi feito. Em 2022 dessa área já vai se produzir um milhão de barris de petróleo. Só para você ter uma ideia hoje a produção brasileira em petróleo é alguma coisa da ordem de 2 milhões em termos de petróleo equivalente da ordem de 2.6 e 2.7. Então, é a principal região que vai garantir o aumento da produção e também não só o aumento da produção a substituição daquela queda que é natural dos campos maduros. Tá bom? Então, vai ser a região que vai ser a principal responsável pela segurança do abastecimento nacional e pela geração de caixa da Petrobras no futuro. Tá bom? Então, para você ter uma ideia de quanto isso significa em dinheiro, se você usa números conservadores de um petróleo a 65 dólares o barril durante todo o período que vai ser produzido e de um custo financeiro de equilíbrio, quer dizer, aquele custo que a Petrobras paga todas as suas despesas de investimento, custo operacional, depreciação, se você considera esse ponto de equilíbrio financeiro de 35 dólares o barril, dando um saldo de 30 dólares por barril, se você multiplica isso pelos 5 bilhões, dá 150 bilhões de dólares que está sendo disputada ao longo do tempo. Isso daí em reais dá 555 bilhões. Se você usa números um pouquinho mais otimistas, mas também realistas, se você reduz esse custo operacional, esse break-even, que é o ponto de equilíbrio financeiro de 35 para 25, que é um número muito razoável para essa região, você teria 740 bilhões de reais que estaria em disputa de resultado ao longo desse tempo que se pretende produzir, que se deve produzir, na sessão onerosa. Só para você ter uma ideia do quanto está em jogo. No volume, e o que pode acontecer com esse volume importante de petróleo detido pela Petrobras hoje? Então, você tem em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que foi de autoria do José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, em que, durante a Copa do Mundo, foi aprovado o regime de urgência na Câmara e aprovado sem nenhuma discussão nas comissões do Congresso. Aprovado na Câmara, esse projeto de lei permite que a Petrobras privatize até, venda até, 70% desses 5 bilhões de barris. Ela tem direito hoje, o contrato é intransferível. O projeto de lei visa mudar esse ato jurídico perfeito e visa possibilitar a Petrobras a privatizar e vender 70%, até 70% dos 5 bilhões de barris. Isso foi aprovado na Câmara Federal e depois foi tramitar no Senado. Agora, recentemente, nas últimas semanas, também foi colocado em regime de urgência no Senado. Ou seja, esse projeto vai ser votado no Senado sem discussão das comissões. Provavelmente nas próximas semanas, talvez antes do fim do ano. Exato. tem toda uma disputa lá no Senado Federal com relação a algumas contradições de interesses, com relação a algo que tem sido negociado de transferência do bônus de assinatura, que é um valor irrisório perto desses valores que a gente está tratando. O bônus de assinatura é um valor que o Estado brasileiro fixa na hora da realização do leilão de partida. Então, está se disputando esse bônus de assinatura, que são valores realmente muito menores do que toda a renda petroleira que está sendo disputada. E os Estados e municípios estão disputando maiores frações desse bônus. Então, é isso que está demorando um pouco mais. Num certo sentido, você deve se cala a boca que o governo federal está querendo dar para os Estados e municípios para que sejam cúmplices dessa operação, não? Eu nem sei dizer que se o governo quer dar. O que a gente percebe é que os Estados e municípios querem receber. Mas também não podemos afirmar que o governo quer dar. Mas é isso que está acontecendo. Então, esse projeto, caso aprovado no Senado, ele vai possibilitar que a Petrobras privatize esses volumes de uma região que já é realidade hoje, cujos investimentos já foram feitos. e que é o principal horizonte de aumento da produção de petróleo do pré-sal. E com esse recurso da ordem de 550 a 750 bilhões de reais de resultado líquido. Líquido que está em disputa. Felipe, você... Desculpa. Nessa matéria, que acho que é uma matéria fundamental para compreender a situação que está em jogo no pré-sal, vocês fazem um cálculo sobre para onde pode cair a participação da Petrobras no volume de petróleo provavelmente existente no pré-sal e já descoberto, não é isso? Exato. Então, o volume recuperável que a gente estimou, considerando aí a seção onerosa, que são os 5 bilhões de barris, mais o que foi concedido pela partilha nos cinco leilões, nos períodos Dilma e Temer, a Petrobras tem hoje, a gente estima, 41%. As multinacionais estrangeiras, privadas e estatais têm 59%. Então, seria 60% a 40% para o sumário. Para os outros, é. Se a Petrobras decidir que essa lei, caso essa lei seja aprovada, sancionada, e caso a Petrobras decida privatizar, vender os 70%, que são 3,5 bilhões de barris, a participação da Petrobras, então, cairia desses 41% para 28%, apenas. 28% de todos os volumes que foram concedidos, até hoje, no regime de partilha, a Petrobras teria acesso. E 72% estaria com as estruturas. Um petróleo que vale lembrar, mais uma vez, foi completamente descoberto e as condições para explorá-lo foram totalmente desenvolvidas pela Petrobras, certo? Exatamente. A Petrobras, ela desenvolveu o modelo geológico, ela correu os riscos, ela encontrou o petróleo, inclusive, na região, no campo de Libra, antes da descoberta do pré-sal, quem era operador, operadora, era a Shell. a Shell era operadora no campo de Libra e devolveu à ANP alegando que não havia viabilidade comercial se produzir no campo de Libra. Posteriormente, a Petrobras descobriu o pré-sal na acumulação de Tupi, que depois veio ser batizada como campo de Lula, ganhou acesso, teve acesso, competiu e teve acesso ao direito de produzir em Libra, que é essa região que foi devolvida pela Shell, e encontrou pré-sal volumes significativos da ordem de 10 bilhões de barris em Libra, que foi justamente o primeiro leilão de partilha. Felipe, essa conversa podia se estender e, certamente, a gente vai ter muito tempo para conversar a respeito disso nos próximos meses, inclusive, porque vamos ter que debater a resistência a essas medidas. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho, que acho que é um tema, você começou a tratar dele, mas é um tema que merece ser conhecido em maior profundidade. Quais são as consequências de tirar da Petrobras a condição não somente de detentora dos volumes de pré-sal, mas de operadora principal desses volumes, em termos de desenvolvimento do país e da indústria petrolífera e da indústria de máquinas que está associada ao petróleo? A gente precisa ter em mente que a renda petroleira é muito maior do que o resultado operacional das empresas de petróleo. A receita com o lucro, vamos dizer assim. porque a renda petroleira ela incorpora os investimentos, os investimentos. Então, para você ter uma ideia, o investimento entre 2009 e 2014 da Petrobras foi de 252 bilhões de dólares. Então, uma coisa assim da ordem de 45 bilhões de dólares por ano. Então, esse investimento, essa renda petroleira que é destinada na forma de investimento, ela pode ser uma forma de desenvolvimento da economia nacional, uma forma de distribuição da renda petroleira para amplos setores da sociedade brasileira que podem se beneficiar dessa oportunidade que é a oportunidade de você ter essa riqueza natural em solo brasileiro, que é um bem público. O petróleo é, por direito, um bem público. Então, quando a Petrobras é operadora única, ela define os critérios de fazer um investimento. Ela pode desenvolver, ajudar a desenvolver fornecedores de bens e serviços no Brasil que vão atender aos seus interesses porque vão estar fornecendo no Brasil, vai ter confiabilidade, vai ter garantia de suprimentos sem depender da cadeia internacional de suprimentos. Isso reduz os riscos da Petrobras e no médio, longo prazo concede melhores condições de operação para a Petrobras e, ao mesmo tempo, distribui a renda petroleira e permite o desenvolvimento da economia nacional por conta dessa questão. A letra de petroleira de petroleira a renda petroleira Obrigado.